São 7 horas e 25 minutos, vamos voltar ao Centro Eletrônico da Notícia. Ela nos abastece com o que há de mais importante. Atenção, Aline Aragão, por gentileza, querida. Isso mesmo, Sérgio, estou aqui de volta, porque você falou aí em Canindé do São Francisco, no fechamento do lixão, e eu aproveito para trazer mais uma informação lá do município. Ontem mesmo, o prefeito reassumiu o cargo, né, o prefeito Edinaldo, conhecido como Edinaldo da Farmácia, Edinaldo Vieira, ele não perdeu tempo. Logo após a reassumir o cargo, o prefeito que tinha sido afastado no dia 23 de setembro por uma decisão da Justiça, logo depois de reassumir o cargo, Sérgio, ele tratou logo de decretar a exoneração imediata de todos os servidores de cargos comissionados, com exceção de mulheres grávidas ou que estejam em licença maternidade. Há também informação de que hoje o prefeito Edinaldo da Farmácia deve anunciar aí o seu novo secretariado. A gente está de olho lá em Canindé do São Francisco, viu, Sérgio? É isso aí, querida. E complicado essa coisa de cargo de comissão, né? Cargos comissionais. É uma situação muito, sempre muito confusa no meu entendimento.